Eu andava meio estranha Se era feliz Eu achava que faria tudo o que não sei Que amaria, eu não sei Fazer desenhos com giz Eu achava que faria uma canção, eu sei Eu me senti, eu não sei Um americano em Paris Eu achava que tamanhinha vem com poesia, eu não sei E toda a vida eu deixei A vida entrar no nariz Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida eu sei Que a paixão que eu falei Me lembra o anis Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz Eu andava meio estranha Sem saber o que fazia, eu não sei Andava assim, eu não sei Se era feliz Eu achava que faria uma canção e melodia, eu não sei Andava assim, eu não sei Se era feliz Eu achava que faria tudo o que não sei Que amaria, eu não sei Fazer desenhos com giz E eu achava que faria uma canção e sei Eu me sentia, eu não sei Um americano em Paris Eu achava que tamanhinha vem com poesia, eu não sei E toda a vida eu deixei A vida entrar no nariz Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida eu sei Que a paixão que eu falei Me lembra o anis Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz Eu fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz É que eu andava meio estranha sem saber o que fazia, eu não sei Andava assim, eu não sei Se era feliz Eu achava que faria uma canção e melodia, eu não sei Andava assim, eu não sei Se era feliz Eu achava que faria tudo o que não sei Que amaria, eu não sei Fazer desenhos com giz Eu achava que faria uma canção e sei E eu me sentia, eu não sei Um americano em Paris Eu achava que tamanho tinha a ver com poesia, eu não sei E toda a vida eu deixei A vida entrar no nariz Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida eu sei Que a paixão que eu falei Me lembro o anis Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz